Essa semana a gente mostrou aqui no TN uma operação da polícia que resultou na prisão de nove pessoas. As investigações apontam que a quadrilha composta por empresários capixabas movimentou cerca de 5 milhões de reais com tráfico internacional de drogas. As investigações, segundo a PC, começaram depois de uma prisão em Guarapari. A partir daí, a polícia chegou até uma organização criminosa que abastecia todo o Espírito Santo e pelo menos outros dois estados. Os alvos desta operação, em geral, são pessoas que circulam livremente pela sociedade, que são tidas como pessoas de bem, que frequentam os meios mais elitizados da sociedade capixaba. O mercado consumidor dessas drogas é explorado por pessoas que pertencem a essa camada social mais elevada. Segundo o delegado responsável pela operação, ao chegarem parte dos integrantes, eles alcançaram um escalão acima no tráfico. Chegamos àqueles que acreditamos que sejam os primeiros dentro do território nacional a colocarem as mãos nessas drogas e as distribuírem para que outros atacadistas as forneçam a outros varejistas. A suspeita é que o rachixe venha importado e chegue ao estado via marítima, já que um dos investigados tem empresa que presta serviço no porto. Um dos investigados que encontra-se atualmente preso é sócio de uma empresa que presta serviços às embarcações que encontram-se paradas nas imediações do nosso porto. Durante um ano e meio de investigação, a Polícia Civil descobriu que cerca de 170 imóveis foram utilizados pela quadrilha para poder fazer o preparo e também ocultação da droga. Esses imóveis eram alugados em sites e aplicativos. Já o transporte de todo o material para traficantes e também para clientes era feito através de carros alugados e até por ônibus. Direcionamos a nossa investigação para aqueles que movimentam aproximadamente um milhão de reais cada. Temos uma base para acreditar que a movimentação efetiva delas seja muito maior. A polícia já sabe que a organização vendia para Minas e também para o Rio de Janeiro, mas suspeita que o rachixe também era comercializado para outros estados da federação.